Bem, buenas tardes. Vamos começar. Boa tarde. Vamos começar. Bem, buenas tardes. Aqui fala Santa Regis. Eu lhes dou as boas-vindas para este webinar com a convocação Frida 2023. Vamos ter uma apresentação em espaço de consultas e a apresentação será feita por Alessia Zucchetti. E antes de passar com a Alessia, para quem já sabe, para quem participa pela primeira vez no webinar do LACNIC, vou lhes explicar alguns detalhes para que possam aproveitar ao máximo esta sessão, que vai durar aproximadamente 60 minutos. E vocês poderão fazer as perguntas que tiverem no painel de perguntas e respostas ou Q&A, que vocês têm na barra da plataforma Zoom. Vamos ter a participação de Clara Cremona, que também vai responder perguntas para a convocatória Frida. E também é importante, como este webinar é em espanhol, vamos ter tradução simultânea para o português e o inglês. E para concluir, este webinar está sendo gravado. E nos próximos dias, vamos disponibilizar a gravação no site do LACNIC e na sessão webinars. Isso é tudo da minha parte. Muito obrigada por sua atenção. E agora vamos passar a palavra para a Alessia. Muito obrigada. Bem-vindos a todos. Muito obrigada por seu tempo nesta sessão. Então, nós vamos participar, como assinalou Sandra Nússio, com Clara Cremona, minha colega da área de cooperação, que vai se ocupar de responder algumas das principais perguntas que vocês possam ter nesta reunião. O propósito deste espaço de informações e consultas é tratar alguns dos aspectos que normalmente a gente não apresenta quando fazemos a convocação do Frida, especialmente ligando-nos à candidatura, à etapa inicial, que, como muitos sabem, está aberta. E também, às vezes, acontece que depois, com os projetos que são pré-selecionados e passam a candidatar o projeto completo e também fazer algumas recomendações sobre o processo. Fiquem à vontade de fazer todas as perguntas que precisarem por uma questão de tempo, as que não possam ser abordadas durante a sessão. Então, vamos respondê-las por meio do e-mail do programa Frida. Bom, Frida, como muitos sabem, é um programa de apoio a projetos, iniciativas e soluções para o fortalecimento da internet na região. Ele é organizado pelo LACNIC, também coordenado por ele, e se faz uma convocação anual aberta e pública sob a orientação de um júri externo que está formado por especialistas regionais nas categorias e eixos temáticos definidos para cada convocação. Neste ano, especificamente, os membros do júri são Andrés Lombana Bermúdez, Antônia Moreiras, Carolina Guerre, Ilan Melentes e Maurício Oviedo. Frida já tem 19 anos, desde que foi criada, e no período de que evoluíram as convocações anuais, procurando responder, por meio dos eixos temáticos e as categorias, os diferentes desafios e a evolução dos desafios no que é o desenvolvimento da internet na região. No período de 19 anos, já apoiamos 122 projetos na modalidade de subvenções e sete escalamentos de projetos, que era uma modalidade que tinha antes, para continuar ou fases posteriores de um projeto. E também destacamos 47 projetos, iniciativas ou soluções sobre a modalidade de prêmios no âmbito regional. O Frida tem duas modalidades e tipos de apoio. Tem as subvenções, que procuram oferecer financiamento de até 30 mil dólares, bem como apoio técnico e acompanhamento, que é muito importante para as organizações que são selecionadas. e se focam em projetos de duração máxima de até 12 meses. Por outro lado, temos os prêmios que procuram dar uma distinção e destacar projetos, iniciativas ou soluções que mostrem evidência concreta de impacto e de resultados específicos, seja que tenham sido concluídos ou estejam em andamento. Neste caso, o prêmio é equivalente a 10 mil dólares. As categorias de beneficiários para o programa são muito amplas. Estão voltadas para atores da comunidade técnica, como são os operadores, IGPs, NOMs, dentre outros. Também se focam no setor acadêmico, como universidades, centros de pesquisa ou grupos de trabalho ou peritos. Também podem se candidatar atores da sociedade civil, como associações, cooperativas, organizações sem fins lucrativos, dentre outros. Também entidades públicas ou governamentais e também privadas ou empresas. São parte das... fazem parte das categorias de beneficiários. A convocação anualmente está estruturada em categorias temáticas específicas, com um objetivo específico, e também em eixos temáticos, que procuram ter objetivos, vamos dizer, apresentar de forma mais sistemática os objetivos concretos e os tópicos concretos de cada convocação. Em geral, as categorias temáticas, com algumas exceções, a tendência é que sejam semelhantes ao longo dos anos. Temos primeiro estabilidade e segurança da internet, que procura promover essa estabilidade e segurança por meio de quatro eixos fundamentais e uma subcategoria que foi incorporada em 2022, ligada ao uso e aplicação da tecnologia blockchain para a estabilidade e segurança da internet. Segundo, a conectividade e acesso à internet, que procura favorecer três aspectos e atender projetos que apresentem desafios ligados a favorecer a conectividade, a aumentar ou melhorar a qualidade do acesso à internet em locais onde já existe esse acesso ou a potencializar os provedores de serviços de internet na região. E a terceira é a categoria internet aberta e livre, que procura que sejam apresentados projetos que abordem desafios atuais na América Latina e Caribe ligados à internet e aos direitos humanos, bem como à inclusão digital no âmbito regional. São os dois eixos temáticos principais nessa categoria. Além disso, quanto aos eixos temáticos, e como eu já referi, são mais específicos e procuram ter uma descrição concreta, um objetivo concreto e também tópicos específicos, é importante levá-lo em conta na hora de se candidatar. No caso de estabilidade e segurança, temos quatro, arquitetura e operação de redes, engenharia de tráfego e interconexão, criptografia, segurança e resiliência e desenvolvimento futuro da internet. E cada um deles tem um objetivo específico e também são referidos a algumas questões específicas de interesse. Depois, na conectividade e acesso, temos inicialmente conectividade à internet, focado em propostas e procurem oferecer conectividade a regiões ou populações rurais ou urbanas que não têm essa conectividade ou têm uma cobertura deficitária. Coloca-se muita ênfase nos modelos alternativos de acesso e inovação de soluções para oferecer conectividade em regiões onde não existe. Também temos acesso à internet para um serviço de qualidade que, como referi antes, está focado em soluções, propostas que procurem melhorar ou potencializar a conexão que já existe em alguma região ou em favor de alguma população específica. Neste caso, as propostas podem se focar no aumento da velocidade do acesso, também outras soluções que possam determinar que são necessárias de acordo com uma avaliação de cada contexto específico onde vocês estão trabalhando. E terceiro, as estratégias para potencializar os provedores de serviços de internet no âmbito regional, que é um eixo temático bem amplo, e procura, primeiro, que sejam geradas propostas e projetos focados nos desafios que possam ter os ISPs na região. Isso pode incluir a compra da infraestrutura, geração de instâncias de capacitação, geração de estratégias de negócios, sempre que isso esteja coordenado numa proposta específica. E quanto à internet aberta e livre, tem dois eixos temáticos, internet e direitos humanos e a inclusão digital. No primeiro caso, podem ser apresentadas propostas em áreas que procurem abordar, em grande parte, os desafios ligados à internet e aos direitos humanos, em áreas como a liberdade de expressão, são o uso dos dados e a privacidade, o papel das tecnologias emergentes, como, por exemplo, a inteligência artificial e seu impacto nos direitos humanos, dentre outros, e, finalmente, a inclusão digital focada em desafios ligados à bracha digital, entendida de forma multidimensional e ampla, onde poderiam se apresentar projetos que abordem tópicos como as habilidades e competências necessárias para o futuro do trabalho, para a educação e o futuro do trabalho. E também outras ligadas às brechas de conectividade e às brechas digitais em geral. Finalmente, tem uma subcategoria ligada à estabilidade e segurança da internet, e que, como eu assinalei antes, é sobre o uso e aplicação de blockchain nesse âmbito. Nesse caso concreto, orientamos para projetos de pesquisa, estudos de caso e o desenvolvimento de testes de conceito e ou protótipos, desde que se procure obter objetivos práticos e resultados que contribuam para gerar uma solução para uma problemática ou gerar conhecimento. Este é um novo âmbito em um âmbito em um âmbito que foi introduzido uma subcategoria, um tópico introduzido na convocação de Frida desde 2022. Também procura-se que seja gerado conhecimento sobre isso, que se façam abordagens iniciais ou, como eu assinalava, estudos de caso e testes de conceito ou protótipos. Quanto aos requisitos gerais de candidatura, esses requisitos, por um lado, assim, a convocação de Frida desde 2022, temos os requisitos gerais de candidatura ligados à possibilidade de ser eleitas, as propostas apresentadas e os critérios de avaliação ligados justamente à avaliação das propostas pelo júri que faz parte dessa convocação. Então, os requisitos gerais são a relação com o objetivo do programa Frida e, especificamente, para fortalecer a internet, melhorar a internet no âmbito regional com uma internet aberta, estável e segura, pertencer a uma das categorias de beneficiários que, como já vimos, são muito amplas. Então, nesse caso, também poderiam se apresentar propostas em conjunto com pessoas de diferentes categorias, de diferentes organizações que façam a proposta. Depois, também, que as atividades sejam localizadas e desenvolvidas na América Latina e Caribe, especialmente nos territórios da área de cobertura do LACNIC, que são 33. E, neste caso, também é importante que a proposta coloque o foco, seja num contexto local, nacional ou regional, mas nesses territórios. Essa informação sobre as áreas específicas estão no site do LACNIC, bem como no edital da convocação. Também é importante considerar, dentre os requisitos, um dos aspectos que consideramos, como vamos ver a seguir, a candidatura para uma das categorias temáticas e a relação com os eixos temáticos ou subcategoria, no caso de estabilidade e segurança, especificamente com a descrição que, como eu já referi, era uma coisa que é importantíssima. É importante que exista uma relação entre o objetivo de cada categoria temática e cada eixo temático com a formulação inicial da proposta, pois também esse é um aspecto que vai ser avaliado posteriormente. e, finalmente, a relação com requisitos específicos no que diz respeito à duração, financiamento e desenvolvimento aberto e livre. Isso é referido no caso das subvenções, por exemplo, como já vimos, é até 30 mil dólares e os projetos podem ter uma duração máxima de 12 meses. No caso dos prêmios, a limitação é que os projetos estejam em andamento ou tenham concluído e o desenvolvimento aberto e livre, que é um aspecto que vamos referir em maior profundidade, porque surgem muitas consultas que nos fizeram. Algumas características gerais das candidaturas, da candidatura em si, tanto nesta instância inicial na que estamos agora, é a possibilidade de candidatar, de apresentar mais de um projeto na mesma ou em diferentes categorias temáticas. A oportunidade de candidatar-se na forma de subvenção, prêmio ou nas duas, também é uma coisa que acontece, as categorias e eixos temáticos amplos que a convocação tem, mas, como eu disse antes, com objetivos e descrições concretas, isso é importante levar em consideração. Outras questões para levar em conta que são gerais para a candidatura, por um lado, é importante analisar a descrição das categorias ou subcategorias, algo que, especificamente, no caso, que é particularmente necessário no caso da conectividade e acesso à internet, e no caso da internet aberta e livre. em segundo lugar, selecionar o eixo temático que esteja associado principalmente ao projeto, identificar o tipo de apoio que é cabível, por exemplo, subvenção ou prêmio de acordo com as características das modalidades, em termos administrativos, mais especificamente, acessar a plataforma Frida de candidaturas, aqui está o link, mas vocês também podem acessar através do programa Frida.net, onde estão todas as informações. Outra consideração é registrar o novo usuário ou entrar no sistema com as credenciais que você já tem e, finalmente, preencher o formulário com os campos solicitados. Nesta instância inicial, a candidatura é feita com o máximo de 1.350 palavras, com perguntas específicas ligadas aos três macrocritérios de avaliação que há como orientação para aqueles que se candidatam. Quanto à relação com a avaliação, como eu dizia no início, a convocação está diretamente relacionada, a candidatura está diretamente relacionada à avaliação e os critérios e os critérios para avaliação são aqueles que estão nos formulários e nas perguntas realizadas. Neste caso, achamos interessante comentar o seguinte, no caso da avaliação, temos duas etapas. Nesta etapa inicial, depois que fecha a apresentação das candidaturas, se faz um screening interno e determina se a proposta cumpre ou não com os requisitos gerais. E foram os que vimos anteriormente de relação com os objetivos do programa FRIDA, pertencer a uma das categorias de beneficiários, está radicado nos territórios da área de cobertura do LACNIC e também apresentar uma proposta com foco neles, nesses locais. e depois, no segundo ponto da primeira etapa, a avaliação do júri, onde se fecha em 31 de maio se a proposta, se determina se a proposta está associada aos critérios de avaliação estabelecidos ou não. A partir do regulamento ou do conhecimento que vocês tiveram da convocação em etapas anteriores, esses critérios são relevância e aplicabilidade, impacto e resultados esperados ou obtidos, e continuidade, sustentabilidade e replicabilidade. Os projetos que são pré-selecionados passam, então, para a seguinte etapa. Aqui, então, entramos numa etapa de avaliação quantitativa e já de uma forma mais profunda, porque apresentaram a proposta completa. No caso de relevância e aplicabilidade, isto tem uma pontuação de 35% do total, impacto e resultados esperados ou obtidos, tem 40% do total, e continuidade, sustentabilidade, replicabilidade, 25%. Por outro lado, temos critérios de segunda ordem, que são avaliados positivamente, o caráter inovador da proposta, a inclusão da perspectiva de gênero, associação com os objetivos de desenvolvimento sustentável. passando agora ao que seria a própria candidatura, as etapas de candidatura, temos, nesta etapa atual, que está aberta e que começou no dia 26 de abril último e está aberta até 31 de maio, temos esta candidatura simplificada inicial através da Plataforma de Candidaturas da FRIDA, do Programa FRIDA. Aqui vocês vão encontrar um formulário que pede dados gerais das organizações proponentes do projeto, das pessoas que fazem parte dessas organizações e que estarão envolvidas no projeto. O responsável pelo projeto vem como em questões gerais, como o país, dados, entre outras. por outro lado, o título da proposta, no máximo de 25 palavras, um breve resumo do projeto que não deve superar as 500 palavras e, finalmente, campos específicos relacionados com os critérios de avaliação. Neste caso, deveriam ter, no máximo, 850 palavras. faz-se uma consulta sobre a relevância e a aplicabilidade da proposta, também com uma relação, com uma série de itens que estão lá. Isso pode ser explicado no máximo com 250 palavras. Depois, temos o impacto dos resultados esperados e obtidos. Mencionamos obtidos no caso dos prêmios, no caso das propostas que sejam apresentadas sob a modalidade de prêmios e que já tenham sido concluídas e tenham resultados efetivos e com evidência de impacto. Aqui, no máximo, 250 palavras e continuidade, aplicabilidade e replicabilidade teriam o máximo, no máximo, 250 palavras. os critérios da segunda ordem que vimos antes, que são avaliados positivamente, o máximo, neste caso, nesta candidatura é de 100 palavras. Esse total de palavras deve-se mencionar como o projeto inclui a perspectiva de gênero, qual é o caráter inovador da proposta e selecionar também o objetivo de desenvolvimento sustentável que esteja principalmente relacionado ao assunto utópico do projeto. Por outro lado, na etapa seguinte, referida à avaliação, os projetos que forem pré-selecionados serão convidados a apresentar-se, a candidatar-se ao projeto completo através da mesma plataforma no prazo máximo de duas semanas após o anúncio. Depois que o anúncio é feito, os contatos pré-selecionados. As datas são de 30 de junho a 14 de julho e esses projetos pré-selecionados vão ter em frente um formulário de candidatura mais amplo e mais elaborado, no máximo total de 15 mil palavras, incluindo os campos que não são obrigatórios. e no formulário de candidatura o mais completo é solicitado o orçamento planejado para o projeto. Isto seria na etapa 2. Na etapa atual, a candidatura é muito simples e não é solicitado sequer o orçamento. É apenas um formulário de 1.300 palavras no máximo, incluindo campos que não são obrigatórios. Voltando à segunda etapa, os formulários que forem pré-selecionados e que devem apresentar-se completamente, fazer a candidatura completa. Como exemplo, achamos importante comentar que todo o processo da candidatura e também para aqueles que não têm experiência na convocação frida e talvez seja a primeira vez que se apresentem, em primeiro lugar veriam uma solicitação de inscrição do projeto, a iniciativa problemática a ser abordada e os objetivos no máximo com 2.000 palavras. Por outro lado, também teríamos os aspectos já diretamente relacionados aos critérios de avaliação. A relevância e a aplicabilidade no máximo de 5.000 palavras, 1.000 em cada campo. Isso está relacionado a alguns pontos. Isso não se espera em caso algum, mas é mencionado na candidatura inicial. não se espera que os projetos na sua apresentação abordem todos os aspectos e todos esses itens, mas eles estão incluídos como orientação. Por um lado, temos desafios e necessidades da região, como o projeto se associa a isso, como aborda algum desafio ou necessidade, como implicar um avanço no estado de conhecimento ou na categoria temática ou eixo selecionado, como se pede também que sejam explicados os objetivos, a metodologia e atividades propostas, que sejam elencadas as atividades previstas em ordem cronológica e, se for pertinente, mencionar também alguma informação sobre a equipe técnica e a instituição proponente. por outro lado, nos impactos e resultados esperados ou obtidos, que nesta etapa atual na candidatura, esses são solicitados num campo geral de 250 palavras. Na segunda etapa dos projetos que apresentarem a proposta já completa, terão até 4 mil palavras, mil em cada um dos itens, área geográfica, a cobertura alcançada, população beneficiada, vocês poderiam explicar, então, como o projeto se associa a isso, a que área geográfica está associada, qual é a população que potencialmente seria beneficiada por ele. Por outro lado, os desenvolvimentos técnicos em termos de resultados, hardware, software, protótipos ou outros, resultados materiais tecnológicos, potencialização, a melhoria nos serviços prestados, por exemplo, no caso de um projeto que se candidatar no eixo temático, digamos, de acesso à internet para os serviços de qualidade, desenvolvimento de conhecimento em termos práticos e ou acadêmicos, com guias, metodologias, papers, publicações acadêmicas que se esperam obter como resultados ou apresentações em conferências, entre outros. e em terceiro lugar, temos campos específicos relacionados ao terceiro critério, que seria o de continuidade, replicabilidade e sustentabilidade. Isto, novamente, na segunda etapa para os projetos pré-selecionados, onde se encontrarão com o campo aberto de mais de 3 mil palavras, mil em cada item. temos a continuidade do projeto, uso, aplicação dos resultados em outros contextos, áreas geográficas ou populações diferentes do objetivo, do alvo dentro da região. E se houve alianças com outras instituições, que tenham sido geradas ou identificadas já previamente ou que já estejam desenvolvidas. E, finalmente, os critérios avaliados positivamente, também temos campos específicos, mas são um pouco mais amplos nesta etapa. De 500 palavras em cada item, no máximo, 1.500 palavras. Isso pede um orçamento detalhado. Algumas recomendações e perguntas frequentes identificamos para além do que está publicado no site do Fundo. Uma recomendação geral é avançar na formulação da proposta completa a partir do encerramento desta fase atual. Depois desta fase, temos 15 dias antes de que sejam anunciados os projetos pré-selecionados. Neste caso, temos algumas articulações e, em alguns casos, articulações que requerem uma proposta com outras instituições. Por exemplo, para apresentar uma proposta de diferentes organizações, em outros, é necessário ter várias semanas para poder fazer essa apresentação. Neste caso, é uma recomendação geral considerar em diferentes oportunidades as oportunidades de cada item porque funcionam como orientações dentro da candidatura. Isto é aplicável aos critérios de avaliação. Procuram especificamente atuar como guia. Considerar que não é necessário preencher todos os campos. Leiam bem o formulário de candidatura. Outro ponto que não chegamos a incorporar, mas é relevante, é que possam explorar dentro do site da Frida quais foram as propostas e os projetos que estão em andamento. Atualmente, oito selecionados na convocação anterior, aí vocês poderão ver alguns dados gerais, como os objetivos, que atividades foram propostas, também algo sobre as instituições e a recomendação de fazer isto com projetos de pelo menos, ou seja, projetos de pelo menos dois anos. Isso é útil na formulação das propostas. por outro lado, no caso do orçamento, temos recebido consultas diferentes sobre itens que podem ser incluídos na fase inicial. Não é preciso apresentar um orçamento, mas pode haver alguma consulta quanto aos itens que o financiamento não reembolsável do programa a Frida poderia cobrir. Sobre a modalidade de subvenções, não seria no caso de prêmios porque não requer uma prestação de contas. Aqui temos estes itens que são salários da equipe, os serviços profissionais, honorários de consultores, apoio técnico, que possam precisar materiais e equipamentos, comunicações, viagens e ajudas de custo, seja para beneficiários do projeto ou para as equipes de trabalho e capacitações, entre outros. Como referi inicialmente, no caso do requisito de desenvolvimento aberto e livre, nos perguntaram em várias ocasiões, portanto, resolvemos incluí-lo nessa apresentação. Como todos os desenvolvimentos que se realizem no âmbito do projeto sejam selecionados e financiados pelo programa FRIDA e a organização assina um acordo de subvenção, devem ser de acesso aberto e ter uma licença baixo Creative Commons, que é uma licença específica, que é a de Share Alive. Essa licença, o que envolve, para sermos mais claros, é que, em todos os casos, deverá se atribuir a autoria dos resultados, a organização e os autores de tudo isso, as organizações, peritos e membros que trabalharam nisso, portanto, tudo o que seja desenvolvido no âmbito do projeto, não é, os autores, a autoria não é do FRIDA, mas de quem fez isso, mas a licença, o que envolve que externos, depois, de concluir do projeto, que eles ampliem os conhecimentos ou os resultados, que possam usá-lo, ampliá-lo ou alterá-lo de alguma forma, sempre deverão atribuir a autoria original a seus autores, portanto, as organizações responsáveis, e usar a mesma licença, então, por exemplo, essas licenças do Creative Commons não poderiam se passar para uma licença com finalidades comerciais. No caso de desenvolvimento de software e hardware que os destinatários vinham a criar, também deverão ser de código aberto e livre e, em qualquer dos casos, se surgisse uma situação específica por algum problema de alguma organização, vai ser analisado especificamente pela equipe de coordenação para procurar também assessoria legal. Isso queria referi-lo quanto a que as instituições acadêmicas, universidades têm regulamentações específicas sobre a propriedade intelectual e precisam de uma análise mais específica do caso. Quanto às datas da convocação, como muitos sabem, foi aberta em 26 de abril e o prazo para a apresentação inicial é 31 de maio. O anúncio dos projetos pré-selecionados será em 30 de junho. Por isso, eu referia a importância de usar essas datas também para as suas coordenações. A apresentação de propostas completas será de 30 de junho a 14 de julho. E, finalmente, o anúncio dos resultados em 15 de agosto de 2023. E, para concluir, queria apenas referir que, neste ano, incorporamos a linha de apoio técnico não financeiro no âmbito da convocação que procura oferecer oportunidades entre seis a oito projetos que tenham obtido a melhor média de avaliação e estejam localizados imediatamente depois dos selecionados. Essa não é uma convocação adicional, é feita no âmbito da mesma convocação do Frida, mas procura oferecer, abordar algumas das necessidades identificadas pelas organizações que se candidatam para o Frida, mas que não foram selecionadas em anos anteriores, como, por exemplo, a geração de alianças e colaboração com outras instituições, troca de experiências, resultados e conhecimentos, identificação de espaços e parceiros e oportunidades para colaboração e acesso a oportunidades de informação. Isso vai se desenvolver durante um período de seis meses que vai começar a partir de setembro deste ano, depois de ter concluído com todo o processo de seleção e o anúncio dos projetos selecionados para obter o financiamento. Bom, se tiverem consultas, podem encaminhá-las para frida.lacnic.net e convidamos vocês a entrarem no programa Frida. Muito obrigada. Eu ofereço a palavra à Clara para iniciar a sessão de perguntas e respostas. Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. Temos algumas perguntas no painel de perguntas e respostas. Então, vou ler as perguntas e vamos respondê-las aos poucos. Primeiro, temos uma pergunta de um assistente anônimo que diz, pode um projeto pré-selecionado na convocação anterior, pode voltar a se apresentar para acessar essa nova modalidade da convocação e também pergunta se no segundo formulário o que está ligado ao orçamento, a questão dos três administrativos e quem paga o salário poderiam esclarecer este ponto. Perfeito. Muito obrigada pelas consultas. O primeiro caso, não há nenhum problema de que uma organização pré-selecionada no ano anterior ou em anos anteriores volte a se candidatar com esse mesmo projeto, como foi no ano passado, por exemplo. Como referimos algumas vezes, a convocatória frida é muito competitiva e é suficiente pensar que nos últimos três anos houve 923 candidaturas e só 42 projetos foram selecionados. Portanto, os projetos são de alta qualidade técnica. No segundo caso, especificamente no que diz respeito ao orçamento, vocês podem incluir no orçamento que se solicita especificamente para cada um dos itens, por exemplo, os salários. No caso dos salários, vai se colocar tanto o que é solicitado que vai ser usado do orçamento do Frida para isso, bem como o que a própria organização vai contribuir ou por uma contraparte ou outros parceiros que possam ter. isso funciona dessa forma para todos os casos em cada um dos itens. Muito obrigada, Alessia. Essa pergunta já foi respondida. Temos uma pergunta de Henry Godoy que pergunta se uma mesma universidade pode apresentar vários projetos. e vou respondendo sobre essa pergunta. Como a Alessia referiu antes, uma mesma universidade pode perfeitamente apresentar vários projetos até em diferentes categorias ou sob diferentes modalidades de apoio. Então, essa pergunta já foi respondida. Temos aqui uma pergunta de mais um assistente anônimo. Se pergunta se um ISP que faz parte do portfólio de empresas do Estado pode participar, no nosso caso é Copaco S.A. Você tem a palavra, Alessia. Sim, podem participar e na categoria de beneficiários, de fato, tudo o que está ligado à comunidade técnica especificamente são referidos os ISPs e também tem um eixo específico, eixo demático específico focado nos ISPs no âmbito regional. Portanto, sim, poderiam participar. Certo. Vamos avançando. Temos três perguntas de Marina Ciri. A primeira são os formulários, são os mesmos a cada ano ou eles mudam? Quanto a isso, os formulários foram atualizados, têm sido atualizados conforme as necessidades de cada convocação. No ano passado houve algumas atualizações, este ano tem outras que são adequadas às necessidades de cada convocação. também pergunta é recomendável apresentar o mesmo projeto para mais de uma categoria mudando o eixo em função dos impactos ou resultados desesperados? Bom, de fato, as categorias temáticas são bastante diferentes, o foco é diferente, por isso a gente insiste muito em analisar qual é o foco específico de cada categoria e qual é o eixo mais próximo com exceção de alguns casos muito específicos como referi antes na parte de conectividade e acesso à internet ou talvez poderia ser em algum caso de internet aberta e livre. É difícil que possa se apresentar o mesmo projeto feito da mesma forma para vários eixos temáticos. Além disso, porque deveria se fingir ao objetivo geral e os objetivos específicos e como os resultados deveriam estar associados ao impacto esperado às características específicas. Espero ter respondido a dúvida. Acredito que sim. Também, mais uma consulta da Marina é quanto pesa na articulação pública-privada e a distribuição do orçamento nesse sentido. Isso é o cofinanciamento. A articulação ou a coordenação é um dos aspectos considerados a geração de alianças e, logicamente, também o fato de que exista no âmbito da sustentabilidade da proposta o fato de que existam fundos adicionais de ideias específicas e parceiros que seja a organização que propõe que contribui com fundos ou terceiros que contribuem com fundos. Certo. Continuo. Temos mais uma pergunta de um assistente anônimo que pergunta se uma rede pode se apresentar se não for constituída formalmente. Poderia fazê-lo por meio de uma organização formal que é como assim sua madrinha. Vou responder essa pergunta. Esta informação também está no nosso site na seção de perguntas frequentes e, como assinalamos ali, não é um requisito que tenha personalidade jurídica ou constituídos legalmente, mas os projetos ou organizações que não têm que ter sólidos antecedentes de trabalho e, efetivamente, como perguntam, também para receber o apoio de Frida, os fundos deverão ser canalizados por meio de uma entidade parceira que tenha personalidade jurídica. Espero também que tenha sido claro. Vou continuar. aqui temos uma pergunta de Catalina Vigiamarim do Maicaia e pergunta por salários da equipe. É unicamente a equipe dedicada 100% ao projeto ou pode incluir apoio institucional de pessoas fixas da organização que coordenam a execução do projeto, como pode ser a direção do projeto, financeiros, etc. Alessia, se você quiser, me ofereço a palavra. sim, de fato, poderia se incorporar como pessoal técnico que está dedicado ao projeto, portanto, sim, podem incluí-lo. Também, Catalina, os 12 meses de duração do projeto são guardados a partir de quando? Isto é, qual é o prazo de início, quando é que inicia a execução do projeto? vou responder a essa pergunta uma vez que os projetos são selecionados. A lei anunciou a data de publicação dos projetos selecionados para receberem financiamento, que é 15 de agosto, se não me engano. iniciamos o processo de solicitação de documentos que são necessários para análise interna, iniciamos o procedimento de assinatura e os projetos estarão iniciando em torno de setembro, outubro. Procuramos avançar da forma mais rápida possível com esse procedimento, mas sempre leva um pouco mais de uma semana, então, o início do projeto deve se considerar a partir de setembro, outubro, não sei, Alessia, se você quer acrescentar mais alguma coisa, ou ficou claro? Eu acho que sim, que ficou claro. em muitos casos, sempre o início da execução vai ser dentro deste ano. Houve, assim, certamente a assinatura dos convênios e às vezes, em alguns casos, por causa de questões internas das instituições beneficiárias, as que procuramos dar resposta, às vezes, este processo, em geral, demora pelo menos um mês adicional então, como Clara referiu, até outubro, máximo novembro, deveriam iniciar a execução, já ter toda a parte administrativa resolvida para poder iniciar o projeto. Obrigada. Temos mais algumas perguntas? Acho que são três mais. Marta em Fulgueiras nos pergunta ou nos comenta que trabalha no encortamento da brecha digital, mas como profissional independente não faz parte de uma associação civil. Será que eu posso me apresentar ou é melhor eu me associar a uma associação amiga? De fato, é um requisito associar-se, ou seja, não é possível apresentar-se a convocação da Frida para pessoas físicas individualmente, mas sim, pode ser um grupo de especialistas sobre uma universidade, uma fundação universitária, para dar um exemplo, que passe a ser a administradora dos fundos e a organização proponente que dá apoio a esse grupo. Isso para dar um exemplo concreto sobre como uma pessoa ou duas pessoas poderiam chegar a se apresentar à convocação. muito bem. Temos uma consulta de Francisco Montes de Oca para aplicar com o projeto de formação e inclusão digital. Quanto tempo para solicitar isso? Quanto tempo mínimo é necessário para que esse projeto esteja em andamento? Eu imagino que você se refira ao início do projeto, ou seja, quanto tempo deve estar em andamento? na verdade, a ideia é que o projeto vai depender da modalidade. Se você solicita um tipo de apoio de subvenção, o projeto terá início, como dizíamos, em outubro, no máximo outubro, novembro deste ano, desse mesmo ano. mas se você se candidatasse ao tipo de apoio de prêmio, o projeto poderia ter terminado ou já estar concluído ou estar em andamento. Não sei se fica claro, mas vai depender um pouco da modalidade, do tipo de apoio que é solicitado. citado. Por último, temos uma consulta, não, desculpem, temos mais? Temos uma consulta de Catalina de Macaia que pergunta se há um requisito de contrapartida. Não, não há um requisito específico nesse sentido. Obrigada, Ale. E temos a última pergunta, Sájia. O Equador pode se candidatar? Pode entrar na convocação? Bom, vai depender da área da cobertura, está dentro da área da cobertura da América Latina e do Caribe e da cobertura do LACNIC. Então, sim, não há mais perguntas no painel de perguntas e respostas, mas, caso tiverem alguma consulta adicional que queiram fazer, podem escrever a frida arroba lacnic ponto net, como a Ale já disse, há alguns minutos, e vocês podem, então, entrar em contato conosco e fazer as consultas que quiserem. não sei se tem mais alguma acho que não apareceu mais nenhuma pergunta, desculpe a interrupção, especificamente gostaria de fazer um comentário final, se tiverem consultas específicas sobre como formular o projeto, aqui poderia estar associado, sobre que eixo temático candidatar-se, também podem fazer as consultas, entrem em contato conosco, essas são algumas das consultas que nós recebemos e nem sempre é fácil formular o projeto e definir toda essa fase inicial, então, nós estamos disponíveis para ajudá-los. Muito bem, já estamos terminando o tempo, temos uma consulta, vamos ver se podemos responder bem rápido, boa tarde, minha organização pode aplicar ao mesmo tempo, pode se candidatar ao mesmo tempo à subvenção e ao prêmio? Sim, como nós dizíamos, temos essa possibilidade, pode se candidatar às duas modalidades sem problema. Agora sim, não temos mais perguntas, já estamos no final do nosso tempo, não queremos roubar mais o tempo de vocês, nem das nossas intérpretes, terminamos. Ótimo, muito obrigada, Clara e Alessia, por essa excelente apresentação, muito obrigada a todos por suas perguntas, nos despedimos então, esperamos vocês no próximo webinar, boa tarde a todos, até em breve. tchau, tchau, A CIDADE NO BRASIL